O que é o Windows? O que eu vim falar com vocês hoje é uma coisa que me deixa muito puto e não é ficar sem internet. Que são as correntes, Facebook, WhatsApp, Orkut, que até no Google Plus tem essa merda. Entenda uma coisa, Deus não estalqueia ninguém. Por isso se você só olhar, você não vai queimar no fogo do inferno, se é que o inferno é quente. O inferno não é de Deus. Acabaram de me mandar uma corrente. Muita coisa na internet nos deixa puto. Além das irritantes das correntes, tem uma coisa linda e conciliadora de pessoas que se chama distância. Distância Ah, você é perfeito. Onde você mora? No Japão. E você? Saturno. Aí, fode. Tem tudo pra dar certo. Um mora aqui e o outro no cu de APQP. E assim vai a vida. Duas pessoas perfeitas. Uma delas vive normalmente e a outra se fode. Não deu pra essa pessoa se foder totalmente. Porque normalmente não se quebra apenas uma coluna. Quebram-se duas ou três. Dependendo de quantas a pessoa tem. Não que não existam casos. Eu conheço casos de gente que se conheceu pela internet. E deu certo, acredite. Mas é um caso dentro de cem. Ou seja... Toma cuidado, Manolo. Não saia por aí eternizando as coisas. Porque assim como disse Aristóteles, Aos uns infinitos são maiores que os outros. Sei lá se essa frase encaixa aqui, mas eu achei ela bonita. Eu também achei... Meu nome é Nelly. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a minha rotina aqui do canal. Eu pretendo postar um vídeo cada dois dias. Que nem... Eu tinha falado que eu acordei feliz porque a minha internet voltou. Eu acordei feliz no dia que ela voltou. E não hoje. Porque não foi hoje que ela voltou. Foi no mesmo dia que eu gravei o primeiro vídeo. No mesmo dia porque eu gravo vídeo de madrugada. E antes que me perguntem, é esse o motivo do nome do canal. E além disso eu gosto de coruja, por isso. A madrugada é o poder. Por isso depois desse vídeo, não me mandem correntes na internet. E se isso valer, não se apaixonem por mim também. É isso, vou ficando por aqui. Quem curtiu e quem não curtiu, clique em gostei. Se inscreva no canal. E divulguem por aí. Porque sim, não sou só eu que estou pedindo para divulgar. Divulguem por aí. Vai na moral. Na moral. Se não forem fazer isso por mim, façam pela Mary. E para finalizar, um tchau simples para vocês. Tchau.